Chico Padão Só eu te peito, o meu corpo pega fogo Lembro nós dois no quarto fazendo bagulho todo Acho que me perdi na curva azul do seu corpo Me perdi na curva Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, quase pra mim tanto Vou voltar a curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vê a festa do moço Vem jogando e pensando em mim gostoso Vou voltar a curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vê a festa do moço Vem jogando e pensando em mim gostoso Chegou o padrão Se é hit, mais um hit, tô doutora Onde tem que ser que tô doutora? Chegou o padrão E essa batida nos paredões Só eu te peito, o meu corpo pega fogo Lembro nós dois no quarto fazendo bagulho todo Acho que me perdi na curva azul do seu corpo Me perdi na curva azul do seu corpo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, quase pra mim tanto Vou voltar a curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vê a festa do moço Vem jogando e pensando em mim gostoso Vem jogando e pensando em mim gostoso E é hit, mais um hit, produtora Oitenta e sete, produtora Toma, toma E essa batida nos paredões Chegou o padrão Ela vem jogando o cabelo Mordendo a boquinha Jogando lentamente com os cria Ela vem jogando o cabelo Mordendo a boquinha Jogando lentamente Ah, ah Lance essa pras faixa rosa Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Pros cria Lance essa pras faixa preta Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Pros cria Olha pra mim Olha pra mim, joga o cabelo Quebra sem ter medo Tô interessado Tô interessado E sabe o gosto do seu beijo Chegou o padrão Sem hit Mais um hit, produtora Oitenta e sete, produtora G20 no beat Ah, ah Ela vem jogando o cabelo Mordendo a boquinha Jogando lentamente Pros cria Ela vem jogando o cabelo Mordendo a boquinha Jogando lentamente Ah, ah Lance essa pras faixa rosa Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Pros cria Lance essa pras faixa preta Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Pois cria Na movimentação A bobinha tem o corpo Faz a jogadinha Mordendo a boquinha 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 Pois cria Olha pra mim, joga o cabelo Quebra sem ter medo Tô interessado em saber o gosto do seu beijo Mais um beat produtora 87 produtora E de beat do beat Ha, ha Tu tá off pro amor Quer partir pra putaria Quer rendir a vontade Jogando a raba pros cria Tu tá off pro amor Quer partir pra putaria Quer rendir a vontade Ha, ha Hoje eu tô off pro amor E vou partir pra putaria É me enganar É melhor tu entrar na vila Sistema bruto é se envolver Com essas bagunas Cheguei Cheguei Joga essa raba pro outro tempo Cheguei Cheguei Joga essa raba pro outro tempo Vem solta 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 Chegou o batão E essa vai bater nos paredões De beat no beat Tu tá off pro amor, quer partir pra putaria Quer reivir a vontade, jogando a rapa pros piados Tu tá off pro amor, quer partir pra putaria Quer reivir a vontade, hoje eu tô off pro amor E vou partir pra putaria É me enganar, é melhor tu entrar na vila Sistema bruto é se envolver com essas badinas Cheguei, cheguei, joga essa rapa pro outro Cheguei, cheguei, joga essa rapa pro outro Cheguei, cheguei, joga essa rapa pro outro Tempo para toda vez que você não é verdade Cheguei, 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 joga essa rapa pro outro Pensa que eu não vou dar um gostoso Pensa que eu não vou dar um gostoso Pensa que eu não vou dar um gostoso Foda em mim, não me lembro Pensa que eu não vou dar um gostoso Pensa que eu não vou dar um gostoso Pensa que eu não vou dar um gostoso Foda em mim, não me lembro Pensa que eu não vou dar um gostoso Pensa que eu não vou dar um gostoso Pensa que eu não vou dar um gostoso Foda em mim, não me lembro Chegou o padrão Mais um vídeo, produtora O que acontece no rolê, morre no rolê A menina muito louca, a dança desce até o chão A menina muito louca, a dança desce até o chão O que acontece no rolê, morre no rolê E pode mexer essa bunda que é de graça Vem mexer no bumbum Vem mexer no bumbum Vem mexer no bumbum Vem mexer no bumbum A menina muito louca, a dança desce até o chão A menina muito louca, a dança desce até o chão Vem mexer no bumbum Tô tempinho gostoso pra fazer um joaquim Tô tempinho gostoso pra fazer um joaquim Nós pega, taca dentro, depois só deixa vir Faz um CPF que o pai vai assumir Faz um CPF que o pai vai assumir Faz um CPF que o pai vai assumir Tempinho chuvoso, clima friozinho Só tá pedindo toma, agata e um filmezinho Ontem, ontem, bem gostoso pra fazer um joaquim Ontem, bem gostoso pra fazer um joaquim Nós pega, taca dentro, depois só deixa vir Faz um CPF que o pai vai assumir Tempinho gostoso pra fazer um joaquim Ontem, bem gostoso pra fazer um joaquim Nós pega, taca dentro, depois só deixa vir Faz um CPF que o pai vai assumir Faz um CPF que o pai vai assumir Faz um CPF que o pai vai assumir Chegou, chegou, chegou patrão Chegou patrão Mais um reis produtora Tempinho gostoso pra fazer um joaquim Tempinho gostoso pra fazer um joaquim Nós pega, taca dentro, depois só deixa vir Faz um CPF que o pai vai assumir Faz um CPF que o pai vai assumir Faz um CPF que o pai vai assumir Tempinho chuvoso, clima friozinho Só tá pedindo toma, agata e um filmezinho Ontem, ontem, bem gostoso pra fazer um joaquim Ontem, bem gostoso pra fazer um joaquim Nós pega, taca dentro, depois só deixa vir Faz um CPF que o pai vai assumir Tempinho gostoso pra fazer um joaquim Tempinho gostoso pra fazer um joaquim Tá pedindo, depois só deixa vir Faz um CPF que o pai vai assumir Tempinho gostoso pra fazer um joaquim Tchau! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL